E aí, hoje é a fecha do sinal, hein? Já, ó, já começou. Ah, mas tomei banho agora, tô aqui já. E voltou, né? Aí, cada cor tem um significado. Cada cor tem um significado. Ó, o verde no semáforo é pare. Como? O verde é o que, Laura? Qual é o pernilera? É o chique. É sim, é? Ô, minha praia! É a fecha do sinal. A fecha do sinal é o que? Se não é trance, meu amor. Se não, o verde é pá. O verde é siga. Olha, minha praia não pisar o dedo da menina, que ele matou minha cachorra. Tá, eu já vi isso doido meu coração, a gente sabe disso. O verde é siga. Ó, o verde é siga. Aí siga na revueta que vai ter a festa, aí vou tá bem solta, que vou tá de verde. Aí! É no mato, amiga. Ô, moleque, deixa eu falar. A chora cor de verde vai ficar parecendo que é uma árvore. Meu amor, eu vou na cor do sinal, que a festa é do sinal, viu? Que a chora tava ficando na palmeira. Não! Oxe, faz tempo. Aí, bichão. O amarelo. O amarelo é o quê? Não sei se má, Ferro. O amarelo é cuidado. Cuidado. Aí, como na fecha já revoado o amarelo, aí como se fosse amarelo, ele ia ficar bem assim, até se, ó, um pouco meio assim. Bessi, oi, meu amor. Aí, vamos dançar, quero também assim. Aí, o vermelho. O vermelho. Cuidado, macho, que chega pra gente ter. Não é isso, meu Deus. E agora? Dá pra ver. Não me vê tão longe, mas eu acho, né? O vermelho. É padre, né? É doido. Ô, criança. O que é? Criança de Jesus. Levar para essa má. Vamos ficar aí, eu me dizia. Cadê a bênção do padrinho? A bênção do padrinho. É, amigo, o vermelho. É padre. Aí, se fosse vermelho, tem uma pessoa assim, bem parada, bem sombra, porque é difícil vermelho. Mas hoje eu vou de verde, vou estar na pista. Quem me quiser, me queira. Quem não me quiser, fica querendo. Agora, eu vou ser bem sincera. Se eu botar um verde, vai ser o quê? Vou botar um crofts. Cadê? Bota aí. Ah, eu vou mostrar tu. Eu não posso postar agora, não é gato molucinho, não, meu amor. Só na hora. Porque eu não posso. E foi o sinal todo de lá. Hoje ela botou, foi brilho no cabelo, foi. O brilho verde. Um gel. Onde já se viu essa mulher. Foi. Vai fazer um penteado, é? Não, vou deixar ele bem solto, passar a cara do bem solto. Vai ser malvado. E a gente vai ficar aparecendo, realmente, uma palmeira, igual essa daí. E a gente vai ficar aparecendo o quê, mulher? Vai. Uma palmeira. Acho que um pé de coco, ela vai aparecer. Não, não, gente. É o copo. Deixa eu falar, afia da peste. Deixa eu falar, um copo de verde é bem... Não tá aquela moda do Grabial Santana? Como? Do Big Brother, com aquele estilo. Mas, tipo assim, como eu sou um pouquinho mais forte, não... Com o que eu não dá? É muito mais forte. Gente, é preconceito comigo, viu, Leila? Isso não é preconceito. Isso é o quê? O quê? Eu vou botar um cropped, mais barco que o cropped, eu vou tocar um bocinho. Eu conheço tudo isso. Ô, Paula, me deu minha bocinha. Desculpa. Não, amor, deixa ela... Vai, brincar. Ô, mulher, a bocinha dela, deixa ela brincar um pouquinho com essa bocinha. Vai, porque a minha bocinha, a Pauliana... Ela agora... Oxi, vão desaparecer, todo mundo, licença. Vai, vai, vale de pinóculo. recuperada. Ué, 47 reais, foi bom essa... Oxi, dava que eu montava usada. Ô, amigo, dá uma volta. Dá uma volta real. Eita, as asas estão prontas. Muleste é isso, nas costas. as asas estão prontas. Não, a senhora não vai fechar do sinal, não, o senhor vai... De regalo, é... Eu ia comprar um cropped desse. É o cropped, é? É. Da braga. Aí o cropped de embaixo é uma camisa, é uma blusa. É, porque... Essa bolsa, pra combinar com o quê? Pra combinar com o sinal, vermelho. Tá pegando. Tu dá a ver o sinal. Você vê do amarelo? É a blusa. Verde. Tu vê no amarelo. Tudo tem diferença, assim, amiga. Olha, a menina, pra não pisar. Agora, o óculos, tem azul no sinal, é? Amiga, o óculos, eu tipo assim, é meu artístico. Como? Meu artístico, o óculos. E a blusa é da prata, é? É um fome. E cadê o colar dessa mulher? Cadê essa covinha? Tá aí, tá aí. Aí você tá apertando aqui, mulher. Baixa assim o pescoço. Onde? Escondeu. Levanta. Tem que andar assim, viu, que eu vejo esse vestibular. Foi tão caro, eu tô doidinha até hoje. E a blusa é da Prada, é? É. Na Prada. Oxê. Na Prada. Esquece a mulher. Isso é retalco, do meu sim, mulher. O senhor tem que entender, que tem que ser moderno. Por acaso, a senhora é de cara e deve ir quando? Eu entendo de tendência de moda. Não, gata. A senhora errou isso? Não, até porque o nome... Não, eu acho que esse colar, esse colar, a bolsa não tem nada a ver com essa roupa. Nada a ver. Não, moleque, vou tirar ela. Pode tirar a cola, que ela vou tirar a cola do celular. Tá feio, tá feio. Não, não, essa bolsa não. Mas aquela sua filha, moleque, diga isso. Não tá bonita não, essa bolsa não. Moleque, o mulher assim, vermelho com preto, não tem nada a ver, mulher, onde é que tu vai com essa bolsa dessa cor? Tá linda, a roupa, o look tá babado, tá bonito, o sinal hoje, o povo vai em cima dela lá, os fãs. Pediu segurança, os caras pedem segurança, vão chegar nos caras. Pediu segurança, vem. Ó, o povo não voar em cima dela. Eu quero ir lá pra sua mãe. Vou lá, vou lá, pra pedir a pancela pra pagar o ar, eu não queria ver. Liga, Selma. Não, vai ser a minha filha. Vai pra tirar o fã, cadê o ar? Liga, Selma, não, vai ser a minha filha. Vai pra tirar o fã. Cadê o ar? E esse colar não tá apertado não? Peraí, deixa eu ver. Qual? Tá afogado? Ai, mulher, meu pescoço. E esse colar? Moleque. Que colar? Esse tá apertado. É um idôo, moleque, ele tem que tirar um canhoto. É babado. Moleque. Tá respirando manhã. É um cropped com a blusa? Tu botou isso aqui, E onde a inspiração? Eu gostei, achei. Ô, amigo, tu botou isso aqui? Não. Um bojo? Moleque, eu tô com licença, minha gente. Pera, moleque, eu não tenho a sua... Deixa essa bolsa ali, não tá bonita nessa bolsa não. Não tá. Não, não, tem que ser dita, não tá combinando essa bolsa. Deixa essa bolsa, a bolsa não tá combinando. Colo, fica mais chique, não tem nada a ver, essa não vai carregar nada nessa bolsa. Essa bolsa tá cheia de lama, que eu conheço. Ela vai dar o baixo, como a te dar a mãe. Não, amiga, tá não. Tu vem, então, essa alça descolar lá, nessa bolsa, não vá de bolsa. Não vá, não. E se chug... É de silicone, pega aqui, não é silicone não. É de silicone, irmã, não vá não com essa bolsa, não tem nada a ver com essa bolsa. Nada a ver com essa bolsa. Eu não sei que eu vou ficar muito bonita não. O meu que é esse brinco, assim, de dois? eu quero não, minha licença. Você quer mais bonita que esse brinco? Eu não gostei, você tem desse, você é da Fê. Isso é da Vivara, gata. Você pode ser de tudo. O brinco desse, o senhor chegar, o senhor chegar, o senhor chegar, o senhor chegar. Toma, guarda essa bolsa, não combina. Não vai dar uma mal. Não, não vai, não, com a bolsa não. Essa bolsa tem mais jeito comigo, mulher. Ó, com as unhas, entendeu? Não, ela só é julinha não. Só é julinha, não. Ela tá toda suada, quando ela chegar nessa festa, a mulher vai estar toda lavada do suor. Puxa, isso é a minha corrente de ouro, licença, com a senhora que tem a mão na bolsa. ela não vai, porque essa bolsa não combina não, mulher. Não, minha gente, combina a bolsa. não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.